Música Fala galera, como é que é o Fins Gamer? Mais um vídeo pra vocês E galera, dessa vez aqui traz um novo vídeo novo com o Fernando Place Fala aí É vídeo de Pirate Miserable E bom galera, hoje a gente vai jogar Pokémon Chama Vídeo Shoutout vs o Fernando Vamos nessa então Vamos nessa Vamos, Fernando Minha batalha Ah, eu sou uma menininha, galera Ah, eu sou o Furet, hein Eu sou o Furet Começamos com o Pokémon lixo, né? Tá, eu vou perguntar Opa! Galera Opa, Deus perfeito, vai Vai, pegou o gigadinho Mas Tá lagadinho, galera Tá lagadinho, tá lagadinho Do meu cubo no loguinho Do meu cubo no loguinho Vai, vai galera Ah, eu sou o Furet, que... Que mana é o Furet, que tem o quê? Ih, aumentou a velocidade em duas vezes Não, é o Furet Não, é o Furet É o Furet É o Furet Não, é o Furet Não, é o Furet Não, é o Furet Não, é o Furet Ah, velho, para de usar o Furet Nossa, velho, eu já sei... Galera, já até saquei a habilidade do que o Fernando fazendo Ele tá aproveitando essa cura pra usar o Furet Nossa, velho, que fila da mãe Finalmente, galera, o Fernando vai ganhar uma vez Não, gente, ele é uma outra vez Você não é no canal de conversão falando no Whatsapp No Whatsapp No Whatsapp Opa Ele não tem... Mano Deixa eu baixar o volume Não, não, não vai... Ai, esse tipo o voador do caraças Falhou, mas esqueceu Eu não pedi só duas vezes Ih, galera, boa Matamos, matamos Consegui matar, consegui matar Vamos lá, galera Eu tenho um bocadão aqui que eu nunca vi falar Ah, ô Por que tu tá em um lugar e eu tô em outro? Que estranho Deixa eu ver Ah Deixa eu ver se vai dar Cá Galera, esse... A roupa é muito forte, velho Super Saiyajin E ainda tem um novo filme Novo filme, velho Putz, vai lá, sua lote Ah, galera, acho que vou perder essa ideia, hein Não queria falar não Nossa, velho O Fernando tá up Não, não Não, não Sério? Não Nossa, ainda bem que tem essa habilidade boa Pra tá me recuperando Nossa, galera Tá difícil essa daqui Se você quer acabar com a opa A opa A opa A opa Estupra Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Valeu, subi Estupra, estupra Ai, matamos, galera Matamos, matamos Boa sua lote Sua lote Sua lote Sua lote Vai flygo Vai flygo Flygo é foda Vai go Juntos a bola de fogo Deixa eu ver Burning attack Nossa Nem veneno, por favor Por favor Por favor Por favor Outrage Ah, mano O fucking Outrage Ah, velho Ele é muito open essa tarde Depois eu vou te mostrar o vídeo Delinque vídeos Quem fala assim Ah, você tá enrascado no Pokémon Vou jogar Outrage Você não consegue jogar Outrage Você tá ruim E não jogou Outrage Merda, olha aqui Opa Vai lá, Scout Vai lá, Scout, galera Nossa Nossa Ainda ficou burning Como assim, tu deu um ataque de água? É porque o Scout Vamos dizer que era uma água quente Tá ligado É que é uma água quente Ah, tá É a água do Faustão, então É, a água do Água mineral Galera, tá empatada Nossa, acabei de fazer uma cagada Deixa eu ver Nossa, tu cagou muito Tu cagou muito Ó, tomar que tu caguei mais Não, deixa a bola Nossa, boa Boa, boa, boa Agora Agora Você vai sentir o meu poder De Pegasus Deixa eu ver Meteoro De Pegasus Agora Meteoro De Pegasus Puts, velho Os combate é bom Mas foi conseguir matar Nossa, velho O time do Feliz Olha a cara dele, mano Tem uma cara de trouxa Tá ligado Mano, você Manda esse lixo, velho Eu vou usar o prostitute Se quer assistir o primeiro vídeo Vai saber que é o prostitute O que você tem de se prostituir Vendo a sombra Agora vai Carbink Carbink ele é o bonito Explosão de lua Ah, o Moonblast É bem opível Não Não op, não Eu diminui seus Pestos e o ataque Agora eu vou destruir isso Eu vou acabar com tudo isso Vou acabar com tudo isso Que isso Um Pokémon pra cada Eu fiz isso só pra ficar épico Velho Mano, é Grunt Grunt e Metal contra Grunt e Metal Agora é só ver quem tem os melhores ataques, né Não adianta, só Grunt Errou Errou Nossa, os dois erraram Não, tu não errou, né Porque eu não sou imune, minha irmã Dança de espalda Imune? Explosão de dor Perdi Feito O louco O louco O louco Eu chamo o poder Toma Moleque Eu mintei muito Eu pensei Eu vi que ele Eu pensei Ah, ele vai usar o Tóxico, né Então eu vou usar o Sword Dance Nossa, velho Sem o meu levar nenhum dano, galera Nossa Nossa, velho Foi louca, velho Foi decisiva, mano Ô, velho Sempre no último Pokémon eu ganho, velho Sabe Uma vez, galera Aconteceu que o Fernando tava com cinco Pokémons Eu tava com um Ele matou tudo meus Pokémons E era um Pokémon bem lixinho, tá ligado O Pokémon combateu cinco E matou cinco E ficou com uma vidinha assim, ó E ainda tá com o primeiro Pelo menos Era em Randall Não era culpa do treinador Era culpa do Pokémon É, culpa do treinador Do Pokémon A gente vai fazer uma batalha Com nossos time, tá, galera Algum dia desses Algum dia desses Tipo nunca É, tipo nunca Tô brincando Então eu espero que tenham gostado desse vídeo Fins Gamer, valeu Falou E fui Fins Gamer, valeu Fins Gamer, valeu